Oi vlog, começando mais um aqui na nossa série de verão, estamos a caminho da Pedra da Boca, estou aqui com a Evelina, ela foi ali comprar uma aladinha pra gente, estou com altas expectativas porque lá parece bem bonito, está bem quente hoje, então vai ser um pouco difícil, também vamos nos cafezinhos, ver se tem um café lá pra gente comer, nosso tempo está curto, mas vem com nós. Oi vlog, vou fazer uma narraçãozinha aqui pra ficar mais claro, a gente não vai necessariamente para Pedra da Boca, nós vamos para o Parque Estadual da Pedra da Boca, que obviamente tem a Pedra da Boca, mas que também tem outras formações rochosas, e uma dessas é onde tem toda a estrutura da tirolesa, que é uma tirolesa de 100 metros de altura e tem 500 metros de distância. O passeio do começo ao fim é agradável porque até chegar à Pedra da Boca, todo o trajeto é muito bonito, por ser um parque estadual, então ele é todo preservado, tem restaurantes, tem cafés, mais à frente vocês vão ver. Tem passeio de quadriciclo, se você quiser saltar de um pêndulo, tem também, esse aí eu não topo. Tem muita trilha, inclusive se você quiser subir na Pedra da Boca, tem como, tem rapel, tem muita gente que vai acampar. Quem é do ecoturismo precisa visitar esse parque. Ah, lembrando, ele pertence à cidade de Araruna, que é a cidade da Paraíba, mas ele é vizinho ao estado do Rio Grande do Norte, inclusive para a gente chegar na Pedra da Boca, a gente passa por essa divisa. Tá bom, mas vamos voltar para o foco desse vídeo, que é o quê? Descer da tirolesa, que tem 100 metros de altura. Gente, 100 metros equivale a 7 metros mais uma estátua da liberdade, equivale a 3 Cristo Redentores, equivale a quase 2 torres de Pisa, é alto demais. Vou mostrar no detalhinho para vocês essa experiência. Quem não está inscrito no canal, chegou agora, vai ser um prazer ter você como inscrito, inclusive estou fazendo uma série de verão, visitando praias e lugares legais para passar esse calor terrível que estamos vivendo. Semana que vem já tem vídeo na praia, mas vamos seguindo para a nossa querida tirolesa. Ó, vamos lá. A gente vai começar uma trilha de 15 minutos, que é esse caminho aqui. Eu não sei se dá para perceber, mas tem dois filamentos aqui. E o primeiro começa dali de baixo, tem uma cabaninha ali. E o mais alto é lá de cima. Aí o destino é para lá. Vamos começar agora a trilhazinha. 15 minutos. A batalha já começa aí, amor. Já começamos 15 minutos. Mas pelo menos a vista vale a pena, ó. Parece aquela tela do Windows. Com as pedras no meio. Mas aí não diga isso não, rapaz. Tu tem que me apoiar, mas ali a vista é melhor, né? Então, a informação é importante. Se você quer vir dia de semana normal, você precisa agendar. No final de semana eles estão aqui, mas no dia de semana normal está ofegante já, né? Dormi na pipirolesa. Tomou, saiu com hambúrguer aqui. De caminhada. Caminhadinha, pô. Eu vou até que descer agora. Estou andando. Dormi livre. Que maria. Olha o tamanho dessa... Olha o tamanho. Tamo chegando, amor. Tamo chegando. Cai não. Chegamos na última etapa. Agora é só subir essa pedra. São por volta das 4h30 agora. Uns 4h40, eu acho. E o céu vai ficar mais bonito, né? Porque o sol vai cair. Tá mais amado, amor. Gente, eu quero dar parabéns. Olha a marca muito especial. Santa Lula. Tá resistindo aí a lugares altos. Olha a vixa, que linda. Que linda. Chegamos no topo. É a auto vici. Caramba. A rua é muito alto. Caramba, é muito alto, velho. Olha os cabos aqui, ó. Caramba, a altura disso. Coisa linda, velho. Incrível. Boa, irmão. Você vai. Não, é muito alto. Só tem a gente aqui, ó. Eu acho que eu nunca tive no topo. Toda a minha vida. Mas é, assim, o silêncio daqui. A vibe é outra coisa. E o sol tá lindo pra descer. Vai, velho. Vai primeiro. Posso aí. Vamos. Uh! Ah, tu gravado? Gravei. Obrigada. Tênis de preferência com antiderrapante. Esse aqui tem. Tá mais fácil. Caramba, é altão, pô. Olha isso. Aqui não dá pra ter noção, eu acho, né? Mas é muito alto. E eu tô aqui, esperando a minha vez. Eu sempre quis. Sempre quis descer de uma tirolesa, mas não é todo lugar que tem uma tirolesa, né? Então eu tô realizando um sonho. Eu não gosto de parque de diversão, porque eu tenho medo da estrutura quebrar e tal. Só que esse aqui tem uma visão toda natural, então tipo, dá mais vontade de descer, sabe? Pra ver o visual. Paraquedas é um negócio muito distante. Inclusive, ele tá botando um paraquedazinho ali, ó. Pêndulo também é um negócio que dá um medão. Mas eu acho que a tirolesa sempre quis ter vontade de descer. Então, chegou o momento. Quer dizer, agora é o dela, né? Depois é o meu. Boy, é alto de verdade, né? Eu tô com medo já aqui, pô. Véi, é um penhasco. Eu tô mais rendo em medo, pô. Eu tô mais rendo em medo. Tô com... Tô bem, não. Tô rendo nervoso aqui, mas tô com medo da bexiga. Boa, meu amor! Boa! Uh! Que massa, véi! É muito massa. Posso ir? Chegou a minha vez. A velha ainda tá chegando lá, ó. E eu tô morrendo em medo, véi. Caramba, ó isso, véi. Tá prendendo aqui. Se tá errado, já sabe. Tá presinho aqui. Não tinha necessidade, não tinha. Mas tamo aqui, né? Tá preso. Esse silêncio deixa mais tensa ainda, pô. Vamos. Desce ainda. Aqui é só ir? É, só ir na frente. Mais na frente? Eita. Posso segurar aqui? Pode. É, gostoso, gente. Posso ir? Pode. Não, 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 não E aí E aí E aí E aí Eu tô aqui amor Conseguimos Eu tô afagando tipo Mas é irado, é adrenalina muito alta Na moral Gente Olha, é loucura pô Ele vai tirar o meu aqui Mas é a desfisa Por que você acha que tá indo pra morte? Lá do começo né tipo Caramba É puxadinha, não é fácil não Eu fiquei tipo, eu fui num gatilho da adrenalina Porque eu não tava bem não pra ir não Caramba véi, que negócio alto do caramba São 100 metros, pô Mas foi massa É muita adrenalina, a gente não vai falar nada Não esperem consigo Fala os consílios Tu gravou um vídeo pô Tá tudo gravado Fim doido Agora eu tô voltando Terra firme É É muita adrenalina Recado pelas patricinhas Um recado pra todas as patricinhas Vocês conseguem Não precisa de roupa de ginástica Não precisa Se você tivesse com uma calça lega Alguma coisa você não tenha se cortado Não, eu vou contra-recomendar a sua recomendação Coloque um tênis de academia Porque você vai subir Tem muita pedra Tem espinho Tem pedregulho Então você pode escorregar Então suba preparado Pra você não ter perrengue de cair e morrer Mas ó Visu, que visu Carregando o pezinho aqui Porque é a donzela né Claro Que negócio pesado do caramba Espinho Espinho Música Espinho Evなく O poder depois Quando Formula Entender Uma Quem Tem multiplicação o que vocês acharam do cardápio? tu já viu já? achou o que? já? e tu Luana? é bom mesmo? eu achei os valores que são pessoas vamos dar uma olhada aqui cuscuz média de 13 15 reais pão com que pão com requeijão 14 achei super inflacionado pão assado ok tapioca média de 17 reais croissant média de 23 croissant doce venha cá mas também é aquela coisa né no lugar pô o espaço que a gente tá não é tipo é a concorrência menor e tal é mais exclusivo é muito agradável é bem agradável basicamente que eu comprei ter esse cardápio realmente não é tão barato mas o café eu vi que o café é relativamente barato o express é 5 reais o quadro é 6 que é o que eu geralmente tomo cappuccino 11 14 dá para esperar um preço baixo aqui porque é um lugar super turístico meio remoto assim quem vem para cá é turista mesmo tem uns hotéis aqui na nossa frente né eu acho que ali é hotel né tipo as casinhas chalézinho e tal então é um lugar exclusivo que obviamente vai ter seu preço preço maior amanhã é uma tesãozinho almoçar aqui no hotel pedra grande nossa o meu o hotel jogando aí vai que cola onde é que ele ali é vixi maria nossa senhora piscina dentro do hotel não do restaurante a gente vê né dá uma olhada no cardápio digital antes você vai decepcionar seus inscritos a gente vê amanhã a gente vê eu falei calma mas vamos vamos ver aqui se vai rolar se é bom e tal mas é o que eu achei achei mais em conta assim que o preço é relativamente ok é o que os carnes só na nata que 15 conto achei achei razoável depois eu mostro lá dentro que é mais fofinho também e croissant de quem é bom carne só na nata eu ia pedir de frango mas não tinha aí ó mas acho que vamos surpreender positivamente é o cartão com certeza vai ser melhor desculpa mas carnes só maior que frango é que eu gosto muito de croissant de frango e suquinho de laranja por uma questão de pintura que tá muito quente e aí notas notas primeira mordida 9.8 é muito bom tá mas é muito bom é muito bom muito bom croissant massa falhada gostosa casa não tem erro não 10 chega perto é que tem que ser bem recheado o nome se não é é bem recheado né é um 9 eu sou para eu sou paraíba não sou tão fã de cuscuz não perdão vou ser cancelado isso aqui é a frente é assim que eu cheguei aqui a gente veio da tirolesa né então eu vi na correria para subir o drone para ver se eu conseguia pegar algumas imagens então não filmei aqui né nem então então vou entrando aqui marcando para vocês essa é a frente uma casinha de itaipa bonitinha toda cheia de detalhes tem essa decoração aqui olha que bonito velho tudo decoradinho bem estética de casa de vó do interior isso aqui todo mundo vai se identificar quem é quem é do interior né aqui tem uma mesa posta com xícaras e itens de mesa dura alex é dura alex clássico dura alex uma espécie de santuário aí eu escrevi um quarto literalmente é um quarto tipo caramba que legal você está muito escuro aqui para ver mas é um quarto velho aqui tipo ó quem conhece aqui isso aqui é casa minha avó velho casa da minha avó isso aqui é muito raiz muito legal terminando aqui o blog da tchau aí aí tem que fazer o que agora deixa o like e o que mais vai se e se inscreve meu filho se inscreve acompanha o próximo vídeo aí tá mas um filho agora e aí e aí e aí